MÚSICA 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 Hoje é dia de competição, cara. MÚSICA MÚSICA Quatro meses que eu não sei o que é isso. O povo gritando, o povo discutindo na arquibancada, o povo reclamando de arbitragem. Mas, antes disso tudo, vamos ao dever. MÚSICA 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 que eu tenho feito aqui nessa boxe, essa boxe é top aqui de Natal porque ela tem treino pra tudo que é gosto, tem ginástica, tem enduro pra corrida, levantamento olímpico ou só o classfit que é tudo misturado, meus treinos de potência são todos aqui. Se você é de Natal e se interessar, eu vou deixar o link aí embaixo, é aqui dentro do Arena das Dunas. E treino 12, Felipe, se bora. Pessoa duas horas procurando uma placa de sinalização que diga aonde fica o ginásio Nélio Dias. É porque eu não lembro como é que chega lá, aí eu sei que é pra cá, pra Zona Norte, nunca andei muito pra Zona Norte, eu falei, não, vou seguir as placas, que eu não quero botar no Google Maps, não. Eu não achei uma placa, cara. Agora, pra ir pra praia, achei cinco. Aí depois o pessoal não sabe por que que o pessoal larga o esporte pra ir pra ficar de bobeira na praia. Tá vendo? Não tem uma placa, velho. Pessoal, vim pra competição errada. Não competição errada, competição da federação errada. Não federação errada. É porque eu achei que era o pessoal do tradicional da CBKT, ligado a ITKF. Mas não, esse aqui é o pessoal que eles eram da CBKT, aí eles formaram outra federação que é a CKTB, que é ligado a WKTF. Mas, Karate, Karate, estamos por aqui, vamos esperar o adulto, né, os senhores. O menino travou esperando, tem que esperar. Falei com o árbitro ali, perguntei como é que ia ser o adulto, ele falou que acabou ontem. A competição acaba num sábado, começou na quinta e vai acabar no sábado. Rapaz, eu tava ali fazendo time-lapse, eu encontrei a pessoa perguntando, ah, a gente tá fazendo a competição no Karate? É de que federação? Aí eu falei, ele chutou quatro, é de tal, eu fiz não, é de tal, não, eu fiz tal, eu fiz cara, se você se enrola que você é do Karate, você avalia o pessoal que não conhece. É pessoal, eu fui todo empolgado lá filmar os finalistas do adulto, mas bom, e já respondendo as perguntas que eu recebi no Instagram, não, eu nunca tinha visto nenhuma competição dessa federação. Mas deu pra ver que eles seguem esse formato de competição tradicional, Shobuipom, Embo, Fukugou, as próprias vestimentas dos árbitros lá. Disseram que o Brasil deu show no comitê adulto, e deve ter ganho as outras categorias também, e deve ter sido campeão geral, porque competição internacional dentro do Brasil é brasileiro a toto e redondo, enfim, toda categoria, Fukugou, tudo. Eu não tive muita informação sobre resultados específicos, eu queria saber quem foi o campeão do Catar adulto masculino, o Catar adulto feminino, pra trazer aqui pra vocês, mas uma situação polêmica que aconteceu na competição foi a final comitê masculino adulto, Paulônia contra o Brasil. A informação que chegou, e eu assisti o vídeo da final que disponibilizaram uma live lá no Instagram. Foi praticamente a mesma coisa da Olimpíada. Quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. O atleta tava ganhando, o atleta da Paulônia, aí atacou o Jordan no rosto do atleta do Brasil, o atleta do Brasil foi ao chão, o atleta polonês no julgamento dos árbitros foi desclassificado por contato excessivo. Aí depois da gente passar por aquele caso polêmico da Olimpíada, tem até vídeo aqui no canal explicando, ganhando categoria adulta, competição internacional. A gente aqui do canal não conseguiu assistir ao vivo. Mas independente de federação, quem gosta de Karatê foi um ótimo lugar pra você ver lá o pessoal competindo, disputando. E o Karatê é bom porque tem federação pra todo tipo de gosto. O pessoal tem que parar com isso, tem que esquecer esse negócio de sigla, e no fim das contas é o Karatê, cara. E se quiserem que a gente traga vídeos sobre as entidades, as federações, coloca aí nos comentários o emoji do kimono ou a sigla da federação que vocês querem que a gente comente sobre ela. E descansar agora porque rapaz, tava uma sauna dentro do ginásio.